Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo, olha que exuberância essa flor, pessoal, uma mantinha que dá para vocês fazerem, vender com uma boa lucratividade. Se vocês gostaram, deixe o joinha, se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. E pessoal, se vocês querem fazer um chinelo igual a esse, nós temos as peças aqui na nossa loja, lá na Shopee. Temos também mantinhas à venda, só para você aplicar no chinelo, aí já é em outra loja, tá? Aqui também na descrição, é perolacastellani.lojavirtualnuvem.com.br. E para fazer essa lindeza, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Pérola de 3 milímetros, eu estou usando a dourada. Pérola de 4 milímetros, dourada também. Arrozinho 6x12, eu estou usando perolado. Pérola de 8 milímetros, eu estou usando a perolada. Pérola de 8 milímetros, rosa bebê. Pérola de 8 milímetros, pink. Pérola craquelada de 12 milímetros, pink. Agulha 7 ou 8, tesoura, fio de nylon 035 e alicate. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu comecei cortando 2 metros e 70 centímetros de fio. Eu amassei a pontinha, pus aqui na minha agulha. Vou pegar a pérola de número 12, não precisa ser craquelada, você pode pegar uma 12 lisinha, tá bom? E vou pegar 6 pérolas número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 pérolas, 4. Vamos descer até o fim do fio. Chegando aqui no fim do fio, eu vou fazer 3 nozinhos. 1, 2, 3 nós bem apertados. Aí, eu vou passar a minha agulha aqui na pérola 12, vou puxar o nó lá pra dentro. Ó, puxei. Corto essa ponta bem rente e pego mais 6 pérolas número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui na minha pérola 12, no sentido do fio. Ficou assim. Aí, eu vou passar em todas essas 6 pérolas. passei aqui e vou passar nas 6 pérolas aqui. Aí, eu puxo bem pra juntar lá e vou passar em 6 aqui de novo. Puxo bem. Ó, ficou desse jeito. Vou andar só mais uma pérola aqui. Ok. Ficou assim. Agora, nós vamos trabalhar com os arrozinhos e as pérolas rosa bebê. Então, eu pego um arroz, uma rosa e um arroz. Eu estou saindo dessa pérola aqui. Eu estou saindo dessa pérola aqui. Eu vou passar nela e na pérola da frente. Desse jeito aqui. Fica assim. Aí, eu pego um arroz e uma pérola rosa. Vou passar nesse arroz, nessa pérola 4 e na pérola 4 da frente. Desse jeito aqui. Novamente, um arroz e uma pérola rosa. Aí, eu venho arroz, pérola 4 e pérola 4. Pessoal, a gente cortou bastante fio, 2,70 metros. Então, a gente tem que ir bem devagar. Se correr, ela faz nó e aí atrapalha todo o nosso trabalho. Aí, o lugar que fez nó vai ficar fazendo nó toda vez. Então, ó, eu corto essa parte do vídeo que eu tô puxando o fio pra não ficar muito longo. Mas, pra vocês verem, tem que ir devagar, tá bom? Eu não gosto de fazer muitas emendas, por isso que eu corto até 3 metros de fio. Mais que isso, eu já não aconselho. Então, ó, pus arroz e pérola rosa. Vou passar nesse arroz, nessa pérola 4 e na pérola 4 da frente. Então, a gente vai fazendo isso por toda a volta. Quando eu tiver na última, eu volto aqui com vocês pra gente colocar a última pérola e fazer a próxima etapa. Bom, pessoal, fizemos aqui. Passei nessa pérola 4. Vou subir nesse arrozinho. Pego uma pérola 8. Desço nesse arroz. Passo nessa pérola 4. E vou subir neste arroz aqui. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com a pérola 3. Então, eu vou pegar 8 pérolas 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, 8 pérolas 3. Eu estou saindo desse arroz, eu vou vir aqui neste. Certo? Aí, eu vou passar na pérola 4. E vou subir nesse arroz aqui. Agora, eu vou pegar 7 pérolas 3. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Olha. 3 e 4, 7. Vou vir nesse arroz, nessa pérola 3 e no arroz. Olha. Aí, eu vou andar essa pérola 4. Subo nesse arroz e em uma pérola 3. pego 7 pérolas 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, nós vamos usar 7 pérolas. Na última, eu vou usar 6. Então, vem aqui. Olha. Ando uma pérola 4. 1, 2, 3, 4. Ando. Pego 7 pérolas 3. 1, 2, 3, 7. 7 pérolas 3. Desço nesta pérola 3 e no arroz. Ando uma pérola 4. Subo nesse arroz e em uma pérola 3. E ponho 7 pérolas número 3. E assim, nós vamos fazendo. Quando chegar aqui na última, eu volto com vocês. Chegando aqui, pessoal, eu vou passar nesse arroz. E nessa pérola 3. Vou pegar 6 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. 6 pérolas número 3. Vou descer aqui nessa pérola 3 e no arrozinho. Vou passar nessa pérola 4. Subo aqui. Vou passar aqui na pérola 8. Tá? Aí, eu vou pegar as minhas pérolas pink. Então, eu vou pegar uma pérola pink. Uma pérola 4. Uma pink. Uma 4. E uma pink. Passo de volta. Ó, essa é a parte de trás, tá, gente? Passo de volta na pérola 8, no sentido do fio. E aí, pra firmar, eu vou passar só nas pérolas 8. Não passo nas pérolas 4. Passo aqui. Puxo bem. Ó, ficou desse jeito, tá? Vou pegar 6 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pérolas número 3. Vou passar aqui nessa pérola 4. Vou pegar agora 5 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5. Vou descer até o meu trabalho. Eu deixo uma pérola e volto na seguinte. Da frente pra trás. Puxo bem aqui. Vou pegar 3 pérolas. Número 3. 1, 2, 3. Passo nessa aqui. Pego agora 6 pérolas número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pérolas número 3. E venho aqui nessa pérola 8. Aí, eu vou caminhar nessas duas pérolas, olha. Essa e essa. Essa aqui. E essa aqui. Agora, vamos trabalhar com as pérolas 8 peroladas. Então, eu pego 3 pérolas. E nós vamos fazer o entrelaçado básico, que é aquela cabecinha de Mickey. Então, eu venho aqui. Passo nessa pérola no sentido do fio. Ok? Aí, eu vou fazer mais uma para firmar o trabalho. Eu vou contornar aqui para firmar o trabalho. Porque aqui vai ficar o meu Vzinho. Certo. Aí, eu vou parar aqui. Como eu já fiz uma. Eu tenho uma pronta. Que é essa aqui, pessoal. Veja bem. Eu vou ter que colocar essa flor do lado de cá. E essa manta do lado de cá. Porque essa tem direito e esquerdo. Tá? Então, eu não posso sair para lá. Senão, vai ficar igualzinho. Eu tenho que sair para cá. Então, eu vou andar uma, duas e três. Certo? Olha. Então, a gente vai sair para o lado oposto. Então, eu pego três. Três. Passo aqui no sentido do fio. E ando em duas. Certo? Certo. Vou pegar três. Três. Passo nessa no sentido do fio. E ando em duas. Três. 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 Passo no sentido do fio. Bono. Chegando aqui, pessoal, eu vou passar alto. O último. Vou contornar aqui para afirmar o trabalho. Vou vir aqui, vou fazer o meu nozinho. Passo aqui, fez uma voltinha, passo dentro da volta, faço um nó. Novamente, passo dentro da volta, segundo nó, novamente, terceiro nó. Aí, eu venho aqui, dou uma caminhada, e corto, bem rente. Aí, pessoal, eu vou vir aqui, ó, pra vocês verem. Esse aqui vai ficar com o pé direito, e esse aqui com o pé esquerdo. Eu vou fazer agora, essa partezinha aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó, na pérola, que corresponde à da frente daqui. Venho nesse arrozinho, peguei o fio de nylon que tá aqui, ó. Vou fazer três nós. Um, dois, três, bem apertados. Subo aqui nesse arroz. Vamos puxar o nó lá pra dentro, e cortar bem rente. Aí, pessoal, eu passo aqui nessa pérola, e vou trabalhar aqui, fazer essa pétalazinha. Então, eu pego uma pérola pink, uma 4. Uma pink, uma 4, e uma pink. Aí, eu vou passar nessa pérola 8, no sentido do fio. Vou andar só nas pérolas 8, pra firmar o trabalho. E aí, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz a pétalazinha aqui, ó, essa folhinha aqui, eu vou fazer aqui. E aí, eu vou colocar mais, olha, aqui eu não faço vira, tá? Eu faço essa aqui, uma, duas, três, e arremato. Então, a gente vai fazer agora essa parte, e aí, eu volto com vocês pra aplicar no chinelo. Eu vou aplicar outra cor, tá bom? Aí, pessoal, finalizamos, então, um ficou pro lado, pro lado direito, e esse pro lado esquerdo, certo? Então, atentem-se na hora de fazer a virinha, tá bom? Mas, eu vou aplicar esse aqui, ó, azul, que eu achei o azul, ficou lindo, amei o azul, fiz várias cores, tá, pessoal? Então, a gente vai começar, eu peguei um metro de fio. Aí, eu vou começar por baixo, porque eu vou centralizar, não vou começar com um nó. Se fosse começar com um nó, tem que começar por cima, tá, gente? Porque o nó não pode entrar em contato com a pele de jeito nenhum, porque ele corta, chega até sangrar. Então, pego as duas pontas, puxo aqui pra centralizar. Essa ponta que tá sem a agulha, eu vou deixar aqui, ó, enroladinha, pra não me atrapalhar. E agora, eu vou trabalhar aqui. Então, eu vou começar com essa pérola aqui. Então, eu vou aplicar ela. Aplicamos a do meio, certo? Eu vou voltar aqui pra aplicar essa pérola azul. Pessoal, já falei em vários vídeos pra vocês. Vocês podem fazer, aplicar com a linha invisível, tá? Eu não faço essa aplicação, porque eu já tenho o pulso muito machucado, e ela força muito. Vou dizer pra vocês, força muito o nosso pulso. Eu lembro que eu trabalhava numa loja, que eu ensinava a fazer. E a dona da loja falava assim, olha, criança com menos de 18 anos, você não ensina a fazer chinelo bordado. Por quê? Porque já vai estragar o pulso dessa criança. Então, só acima de 18, você acredita? Eu acho que ela tava certa. Eu concordo. Então, olha só. Eu estou fazendo na diagonal. Diagonal força um pouco, mas não tanto quanto a invisível. Eu sei que tem pessoas que tem alergia ao fio de nylon, então aí tem que fazer invisível. Tá? Não tem como, porque machuca o pé da pessoa que tem alergia. Não tem jeito. Tem gente que tem alergia à tira do chinelo, né? Hoje em dia, você tem que... Aí teria que encapar a tira, certo? E aí você aplicaria por cima do que tá encapado. Gente, mas eu me apaixonei por esse chinelo. Olha, tá vendo? Agora, eu vou subir o fio pra andar lá por cima, porque eu não quero muito fio aqui embaixo, tá? Então, eu venho aqui, eu subo. Vou descer aqui perto da minha pérola craquelada. Certo? Olha quanto... Bastante fio aqui, né? Vou subir próximo de onde eu desci, mas... Vou dar um espacinho. Passo na pérola craquelada. E vou prendê-la. Certo? Olha lá. Beleza. Vou subir, vou caminhar, prendo essa pérola. Depois eu prendo essa, 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 essa e faço o arremate. E aqui, eu vou prendendo só as pérolas oito do meio. E quando eu chegar aqui pra fazer o arremate, eu volto com vocês, tá bom? Chegando aqui, pessoal, eu... Vou passar nessa pérola oito. Prender. Vou subir aqui próximo. Pego o fio de nylon, que está aqui. Ó, passei, fiz uma voltinha, passo dentro da volta, um nó. Novamente. Dois nós. Novamente. Três nós. Jogo aqui dentro da pérola, vou puxar o nó lá pra dentro. Caminho um pouco. Do outro lado eu fiz do mesmo jeito. Nó sempre pra cima da tira. E aí, eu venho aqui e corto bem rente. E aí, pessoal, ficou pronto o nosso chinelo de hoje. Gente, eu amei. Espero que vocês tenham gostado também. E até uma próxima. Tchau, tchau.